Bom dia pessoal, tudo bem? Professor Marquinho Xavier. Tô voltando aqui pra passar um vídeo pra vocês. Esse vídeo foi feito pelo Edgar Baldasso, meu auxiliar técnico e técnico da categoria Sub-20. Então, uma atividade bem bacana, uma atividade de transição, né? Então, eu achei legal compartilhar com vocês. Então, essa semana é a minha dica. Vamos lá. Vejam só que nós temos aqui um trio de coletes brancos. Eles estão no centro da quadra, alinhados aqui. E temos um, dois, três, quatro atletas, ok? Olha a dinâmica. Prestem atenção e depois a gente revisa aqui. Uma reposição dinâmica pra uma transição oposta, ok? De novo. Percebam, por exemplo, a bola está com esse atleta. Ele faz o passe entre as pernas. Qualquer um desses três aqui pode pegar a bola. Como também eles podem deixar a bola passar, até pra gerar uma tensão e uma dúvida na defesa, né? Eles podem optar aí pro lado direito ou pro lado esquerdo deles, tanto faz. Qualquer um pode fazer isso. E o passador permanece. Então, pra qualquer um dos lados que for optar a transição inicial, percebam que vai ter sempre um déficit de marcação. Se for pro lado esquerdo, esse aqui tá em déficit. Se for pro lado direito, esse tá em déficit. E esse vai tentar a recomposição. Vejamos. Terminou esse ataque, uma reposição dinâmica. Aquele passador do início já tá na zona de ataque. Ok? Vamos lá, de novo. Composição sempre com um trio no centro. Trio no centro. Passe. Ó. Recebeu a bola. Gerou uma situação de vantagem numérica. Uma super vantagem aqui. Três pra um. Com uma recomposição lá do outro lado. E com um déficit de recomposição. O passador permanece. O ataque. Finalizou esse ataque. O treinador, né? Pode comandar as reposições dinâmicas. Ele repõe a bola onde ele ia achar melhor. Ó. Olha lá. Uma super vantagem. Certo? Formando o desenho de uma transição. Ok? E o retorno da defesa, obviamente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos vocês. Essa foi minha dica da semana. Espero que tenham gostado. Não esqueçam. Curtam e compartilhem o meu canal no YouTube. Também a minha fanpage. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau.